O caranguejo é um dos frutos do mar mais apreciados agora no verão. Muita gente gosta de saborear essa carne branca, mas não sabe como prepará-la. Por isso a nossa equipe de reportagem veio até um restaurante tradicional aqui de Joinville, especialista em caranguejo, pra ensinar você aí de casa a fazer pra família toda. Quem vai nos ensinar é o Robert, que nasceu numa família tradicional, onde todo mundo sabe fazer caranguejo, né Robert? Vai ser difícil fazer essa receita? Não, vai ser fácil. A gente faz aqui já faz 23 anos. Então são temperos simples, mas com o prato vai ficar muito legal. Então agora vamos fazer um passo a passo aí de como cozinhar um caranguejo. Primeiro a gente ferve a água sem os temperos e vai adicionando aqui a cebola, cebolinha verde, tomate, manjericão e por último colocamos o sol. A gente deixa a temperatura do fogo alta, depois de todos os temperos adicionados e o sol, espera ferver. Agora que a água abriu, fervura, a gente coloca os caranguejos. Como o caranguejo tá frio, vai parar de ferver e tal. Aí a gente espera ferver de novo. Ferviu, baixamos o fogo de alta pressão, marcamos 5 minutos. No fogão convencional de casa, baixa esse fogo e marca 10 minutos para atingir o cozimento certo. Olha, depois de 5 minutos fervendo, enfim, o caranguejo está pronto. O tempo de preparo aí, né, Robert, foi de 30 minutos mais ou menos. Aproximadamente 30 minutos. Cortando os temperos até a finalização aí do caranguejo. E agora é claro que a gente tem que experimentar. Robert, e agora a dúvida é cruel, né? A gente tá ouvindo o barulhinho aí do pessoal quebrando o caranguejo, mas como é que se come caranguejo? Caranguejo a gente come de uma maneira meio artesanal, assim, né? Coloca o caranguejo no prato. E agora, faz você primeiro aí, para eu não passar vergonha. Vamos quebrar aqui, ó. O martelinho para quebrar a casca dele aqui, ó. Às vezes ele não sai inteirinho, daí tu vai quebrando. E já sai a carne. Vamos lá, então. Quero experimentar. Nossa, que delícia. Bem temperado, bem salgadinho. Agora eu vou quebrar o meu caranguejo aqui para comer também. Bom apetite, muito obrigada aí por ensinar essa receita para a gente. E bom apetite. Quem quiser, tá convidado a vir comer um caranguejo aqui com a gente. E por favor, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.